Boa noite a todos, estamos aqui no Centro de Eventos de Iguape, comemorando os 476 anos da chamada, é claro, com todo carinho, da Princesa do Litoral. E ao meu lado está o músico multi-instrumentista, produtor musical, Emerson Nogueira. É com muito carinho que Iguape recebe esse músico e sua banda, afinal de contas, a nossa cidade é um celeiro musical e ele está aqui para apresentar a sua turnê 2013-2014. Então, boa noite Emerson. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, é um prazer receber você aqui, gostaria de saber as expectativas para esse show, afinal de contas, são 13 anos de carreira, 7 CDs de platina e 4 de ouro. Então, gostaria que você falasse aqui para nós um pouquinho do que vai ser esse show de hoje. A primeira expectativa é a melhor possível, a cidade é muito bacana, já deu uma volta aí hoje. E a gente está comemorando 13 anos de estrada com esse trabalho. O que a gente fez? A gente está tocando um pouquinho de tudo que a gente gravou ao longo desses 13 anos, um pouquinho de cada CD. Foram 10 CDs e 2 DVDs. Então, dá para a gente dar uma passeada boa, basicamente tocando o que a gente mais tocou ao vivo durante esses anos. Que todos os CDs, cada CD tem uma média de 15, 16, 17 músicas. Então, a gente pincelou ali o que as pessoas foram pedindo ao longo dos anos e formou esse show. Tudo bem, pois é. Então, nós gostaríamos de abraçá-lo com todo o carinho do povo Caixara. O prefeito Tony Ribeiro agradece a sua presença e um ótimo show para você. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado, Tony. Obrigado a todos de Iguape. Vai ser um prazer estar aqui hoje. Espero que seja a primeira de muitas outras vezes. Obrigado.